Olá! Olá, hoje eu quero falar um pouco sobre mudança. Ao longo da minha vida, eu passei por alguns processos muito importantes de mudança, certo? E que fizeram toda uma diferença do que eu era e do que eu sou. E nós, no decorrer da nossa vida, passamos por processos. Isso é natural do ser humano, né? Mas eu percebo que chega num estágio em que o ser humano, ele não quer, ele para e encontra maneiras de não caminhar. Desculpas pra não seguir em frente. Fica adiando situações que vão ser melhor, certo? Quando estamos em contato com a emoção, geralmente isso acontece. Quando a emoção está aflorando, né? Quando há vínculos em que o desapego se torna muito desafiador. Acho que essa é a palavra desafiador. E eu proponho você a abrir o teu coração pra mudança. Pra transformar a sua vida. Aceitar que é uma fase que é vital, que você precisa passar por isso. Quando a gente fica, não sei se a palavra seria resiliente, assim, mas quando a gente fica empurrando com a barriga, procrastinando, acho que, né? Eu não sei se procrastinar, mas enfim... A situação... Você só está trazendo mais transtorno pra si mesmo. Porque você precisa passar por esse processo. Você tem que passar por esse processo. Esse processo faz parte. Muitas vezes, tem que acontecer. E você fica fugindo. O medo... Você deixa o medo falar mais alto, te controlar. Você permite que o medo tome conta da situação. E muitas vezes, você se deixa levar pela situação. E isso não é legal. Porque quando a gente deixa se levar pela situação, pode acontecer qualquer coisa. E será que você está preparado? Na maioria das vezes, não. Porque se a gente não está preparado pra mudar aquilo em que a vida pede pra que seja mudado, como é que você vai estar preparado pra algo que você não sabe que é? E claro, no decorrer da vida, as situações são inusitadas. Então, a gente não tem controle sobre isso. E eu acho que esse é o mais gostoso da vida. Você não tem controle sobre as situações. Mas é legal você saber o que você quer. Pra onde você vai. O que te faz feliz. Essas perguntas, você tem que responder. Porque a tua direção se torna mais tranquila. O teu caminhar se torna exato. Você simplesmente vai. Sabendo onde quer ir. No decorrer do caminho, você não sabe se vai ter pedras, chuvas, tempestades. Como vai ser, né? Essas mudanças climáticas de caminhada, de jornada. Mas vai. O que acontece muito, assim, aqui no meio do caminho, as pessoas querem arrastar um monte de coisas. Então, ela põe na mochilinha dela. Eu tô tentando falar de uma maneira literária, assim, né? Com exemplos. Mas, pra que você entenda a mensagem. Então, a jornada tá aí à sua frente. Você tem que seguir a jornada. E aí, de repente, você quer levar uma mochila pesada. Com guarda-chuva. Com protetor solar. Com capa de chuva. Com roupa de calor. Com roupa de frio. Com bota. Com sapato. E aí, a jornada vai ficar cansativa. Porque você tá carregando muito peso, cara. Desnecessário. Muito peso desnecessário. Onde tá a sua fé? Onde tá a confiança em você? De que, na trajetória, vão sempre ter bons samaritanos pra ajudar você? Nós seres humanos, a gente precisa, precisamos do outro. Muito. Precisamos do outro pra nascer. Precisamos do outro pra crescer. Pra desenvolver. Precisamos do outro pra aprender. Estamos numa experiência de relacionamentos. Relacionamentos com o amigo, com o pai, com a mãe, com o esposo, com o filho, com o patrão, com a empregada, com o chefe, com o mundo. E são nesses relacionamentos que aprendemos e evoluímos. Mas vive-se tanto no automático que não presta atenção. Então, quem sabe, nessa jornada, com uma mochila mais leve, somente com o necessário. O necessário. A gente não consegue ir mais tranquilo. E encontra um bom samaritano, um bom amigo, que nos leve até metade do caminho com o guarda-chuva. Quando estiver chovendo, com o guarda-sol, quando estiver muito sol. Nos empreste um pouquinho do protetor solar dele. E nós também, na nossa mochila, tiramos alguma coisa que puder ser útil pra alguém lá na frente. Isso chama-se caridade. Caridade não é só o fato de você ir lá uma vez por mês fazer uma doação pra uma ONG. Mas é mais você estar mais presente na vida do mundo. De você doar o que você tem. E às vezes você tem uma palavra, um gesto amigo, e isso é tudo, isso é suficiente. Então, aceita as mudanças na sua vida, aceita as transformações na sua vida. Mas não de uma maneira agressiva, de maneira leve, de maneira consciente. Que elas vão ser melhor pra você. Independente de qual seja. É uma separação? É uma mudança? É uma morte? É uma perda? É um roubo? Foi lesado? Aceita. Compreende a situação. Tira o melhor proveito disso. Tira o aprendizado disso. E continua. A vida não para por isso. Eu já passei por inúmeras coisas assim, muito... Que boa oportunidade eu converso com vocês, mas muito chocante pra mim. Em que eu tive que ser forte. Em que eu tive que ser consciente. E que depois eu tive que agradecer a situação por depois ter me ensinado coisas assim que... Eu não ia ter oportunidade de aprender de outra maneira. Não naquele momento. Entende? Naquele momento aquilo foi exato. E é assim que a vida conduz a gente. Certa vez eu andando na rua, indo num compromisso, aí encontrei uma criança e uma senhora e eles estavam sentados no chão, assim, bem surrados. E ela tava vendendo pano de prato. E pediu pra me comprar e eu passei direto, mas eu dei uns dois, três passos adiante deles e algo falou assim... Para! E vai lá. E volta. Eu respirei e voltei, porque a criança, o menino, tinha mais ou menos a idade do meu filho. Então aquilo me tocou. E aí eu comecei a pedir, comprei os panos de prato. Acho que cinco reais, ela queria me empurrar dez. E eu falei, não, eu vou comprar cinco. Acho que eram dois panos. E perguntei, mas e aí? Vocês estão aqui? Vocês são daqui? Não, somos de uma cidade do interior e eu tô querendo juntar um dinheiro pra voltar, porque aqui não deu certo pra mim. E eu tô aqui vendendo esses panos de prato. E o menino insistentemente me pedia dinheiro pra comer. Insistentemente, enquanto eu conversava com a mãe dele. Me dá dinheiro, me dá um dinheiro pra comer, me dá um dinheiro pra comer. Um menino forte, bonito, loiro, dos olhos claros, sujo, na rua. Me dá um dinheiro pra comer, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro. Eu olhei pra ele assim, eu falei, olha. Eu tinha já pegado o pano de prato. Já peguei o pano de prato. E dei outros cinco reais pra ele. Mas eu olhei bem dentro do olho dele e falei, você é forte. Você é bonito. Você é inteligente. Usa de tudo isso pra você ser um bom menino. Você tá estudando. E aí ele balançou a cabeça. E a mãe dele falou, não, ele tem que me ajudar. Aí eu falei, não, ele tem que estudar. Ele tem que estudar. E eu virei pra ele e falei, para de pedir. Para de pedir. Vende. Você não tá aqui vendendo seus panos de prato? Vende os seus panos de prato. Você é esperto. E você tem tudo pra ser alguém na vida. Esse é só o momento ruim que você tá passando. Mas isso aqui não é pra sempre. Então, estuda. Seja um menino esperto. Inteligente. Pra ajudar sua mãe. Quando você crescer. E aí ele pegou, eu dei o dinheiro pra ele. E automaticamente, depois que eu falei isso, ele pegou dois panos de prato e me deu. E eu peguei. E a mãe dele falou, não, ela tá te dando, deixa de ser bobo. E eu dei um sorriso pra ele e saí. Naquele momento eu não entendi direito. Mas aí depois caminhando, eu falei, caraca, ele absorveu a mensagem. Ele me vendeu o pano de prato. Ele me vendeu. Ele não aceitou a esmola, o dinheiro. Ele me vendeu o pano de prato. Embora a mãe dele depois tenha, joga em seguida, corrompido, dizendo, não, aceita. Enfim, ele entendeu a mensagem. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Doar uma palavra, um incentivo, um esforço, um abraço, um sorriso. Às vezes o nosso próximo só precisa conversar, desabafar, ouvir algo que faça uma diferença na vida dele. E quantas vezes eu parei pra dar isso? Porque eu achava que, e eu acho, acredito que isso é muito mais importante do que dinheiro. Porque eu costumo dinheiro, dinheiro vem, dinheiro vai. Eu já perdi, já fui roubada, e já me vi em situações, e depois me vi em outras situações diferentes, em que o mundo não para, ele gira constantemente. Mas uma palavra, amiga, faz uma diferença enorme na vida das pessoas. E isso foi um caso, assim, que me tocou muito. Porque ele tinha a idade do meu filho, né? Mas foi uma coisa que eu insisti muito pra ele voltar a estudar. Então, assim, aprende, repassa o que você sabe. Aceita as mudanças, sem medo. Sem medo de ser feliz. Mas, às vezes, a gente não entende no momento o que tudo isso significa, o que tudo que isso quer dizer. Com o tempo, você vai ter a resposta. Isso eu posso te dar, assim, certeza. O tempo, ele é sábio, e ele nos poupa de coisas, assim. Que, no momento, a gente está sendo, ali, lapidado, brutalmente, apanhando, e sendo machucado. E não vamos entender. Ali não é o momento, agora não é a hora. Mas, depois, tudo faz um sentido. E você entende, você agradece. Então, no momento que você estiver passando pelo momento, pela situação de transformação, de lapidação, agradeça. Independente se você entender ou não, não julgue, não justifique o universo, não cumpra o universo, não questione. Isso não é momento pra isso. É a hora de você aceitar a transformação. E permitir que ela faça a diferença na sua vida. Então, vamos lá. Mudança. Aceita. E ela começa de dentro pra fora. Remoindo. Tirando tudo aquilo que não te faz bem. Tirando toda aquela energia estagnada, de angústia. Toda aquela energia de raiva, de ressentimento, de remorso. De inveja, de ciúmes. Tira isso daí. Isso não é seu. Você é um ser humano lindo. E você é um ser humano autossuficiente. Você é um ser humano capaz de ser muito melhor do que você agora. Se você acha que você tá bom agora, poxa, você pode ser muito, 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 muito melhor. E você tem uma vida inteira pra ser muito, 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 muito melhor. Então, seja esse muito, muito, muito melhor. Vale a pena. Vale a pena. É só pra isso que a gente vem. Daqui a gente não leva nada. Nada a gente leva. Só a essência. E a essência é que deseja a transformação. Deseja a mudança. Então, seja a mudança, como já diria Gandhi, que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Comece na sua casa. Comece com seus filhos, com seu esposo, com seu companheiro, com seu namorado, com sua namorada, com sua mãe, com seu pai. Comece de alguma forma. E essa energia se espalha. Então, essa é a mensagem de hoje. Não me estendendo mais, não me prolongando. Se você gostou, curte, compartilha, deixa seu comentário. Se tiver alguma dúvida que eu posso responder, aí eu vou estar respondendo com carinho. E uma boa semana pra você. E uma boa semana pra você.